polvilho frito aqui já está os biscoitos prontos piceia de biscoito prontos aqui ó e ali está minha mãe fazendo os biscoitos biscoitinho de polvilho frito polvilho azedo olha esse não estoura para quem não gosta de fazer porque estoura tem que ter a magia para poder não estourar biscoitinho da hora aqui ó olha aí não está estourando não pipoca ó aqui está minha mãe fazendo biscoitinho aqui ó para nós aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí